Então, hoje vamos falar um pouquinho desta nossa rotina que modificou totalmente depois da vinda desta pandemia. Aqui na Rede Municipal de Veranópolis, nós estamos com aulas suspensas desde o dia 18. Inicialmente, nós havíamos pensado do dia 18 ao dia 3 de abril, conforme determinações dos profissionais da saúde. Porém, analisando a evolução da doença, nós ponderamos em estar estendendo esse decreto até o dia 13, com retorno no dia 13. Então, isso é bem importante que os pais saibam que nós estamos trabalhando, então, agora com a nova distribuição de tarefas, no dia 3, sexta-feira, os pais ou responsáveis, ou até mesmo os alunos maiores, vão até a escola, retiram as aulas programadas, eles vão até a sua casa e essas aulas entregues fisicamente, elas vão ter todo um amparo via grupos de UATS. Então, o grupo de UATS, ele não é a aula configurada, ele é uma ferramenta de apoio para que essa família entre em contato com o professor e tire suas dúvidas sobre as atividades, as aulas programadas em casa, com o plano de trabalho. Então, os alunos não estão sem atividades, tá, pais? Não são férias. Eu friso isso desde a minha primeira fala. É uma suspensão de aulas em virtude da necessidade de isolamento social. Os professores estão cumprindo a carga horária, dando atividades e dando todo o suporte via canal de UATS. E vocês, os filhos de vocês, receberam as atividades. A educação infantil vai receber ideias de jogos, ideias de brincadeiras, porque a finalidade da educação infantil, ela é uma aprendizagem com a ludicidade. Então, é o brincar e é isso que nós temos que manter. Então, vocês vão receber sugestões de brincadeiras, como estar envolvendo essas crianças. E eu acredito que o objetivo principal de toda essa situação seja a criança não estar exposta na rua, ficar dentro de casa, porque isso vai fazer com que nós consigamos retornar o mais rápido possível. Essa situação vai passar. É um tempo estranho, mas ele vai passar. E ele vai passar dependendo das nossas atitudes. Então, é importante que vocês fiquem em contato com a escola, por rede de UATS. Fiquem em contato com a professora. Não tenham receio de perguntar. A gente sabe que muitas vezes é difícil acompanhar a atividade, mas neste momento se torna necessário. E uma questão que eu quero frisar para os pais também, que eu acho de extrema importância, é de que o nosso cenário social, ele mudou. Mesmo que nós vamos retornar para a escola, que a gente vai ter este retorno, este retorno vai ser gradual. Ele vai ser muito bem programado, ele vai ser pensado, porque nós precisamos sim continuar evitando aglomeração. Então, a questão de refeitório na escola, recreio, sala de aula, tudo isso vai ter uma dinâmica diferente. E vai se apresentar com uma dinâmica diferente. E tudo vai ser sempre pensando no bem maior que a saúde e a vida. E esta dinâmica, ela vai exigir de nós um planejamento de um retorno seguro. De um retorno onde o aluno vá para a escola e esteja em segurança, num ambiente saudável. Então, eu acredito, pais e comunidade escolar, que nós precisamos estar aprendendo bastante com algumas questões do nosso dia a dia. A solidariedade, a empatia e também a questão dos nossos laços, como nunca nós precisamos tanto do outro para que a sociedade se mantenha com saúde e se mantenha saudável. Então, vamos pensar nisso. Levem a sério o conselho dos especialistas. Fiquem dentro de casa. Saiam somente para o necessário. É importante a conscientização. E é importante que nós iniciemos uma conscientização de que nós precisamos mudar alguns hábitos. Então, é o momento. E eu acredito que nós... Todo o período de dificuldade, ele fortalece. E eu tenho certeza que nós vamos sair dessa situação fortalecidos e conscientes de que nós precisamos um do outro para viver. Muito obrigada.